E aí galera, olha o cenário galera Chula Leona Chegando, agora sim, olha o calafate Olha o show, olha a geleira aí, tá 7km o gelo Daqui lá dá 7km Show hein Saca só Alguém quer gelo pra cerveja aí Aí Tchê Aí tem gelo pra gelar a tua cerveja aí não Aí não pode estar chegando lá Vista Loret, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Dentro, Ati, Atilito 10.000 fotos Mas eu não vou pegar isso É, vamos lá, vai lá Vamos lá Vamos lá Vá, vai lá Vamos lá Vamos lá Fantástico! Simplesmente fantástico! Simplesmente fantástico!